Vivo Ai, 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 por fim não chega ninguém Ai, 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 por fim não chega ninguém Quando perco a esperança, parece uma tentação Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão Sem planos, pobre coitado, fazendo riscos no chão Ai, 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 fazendo riscos no chão Ai, 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 fazendo riscos no chão Tá vendo, meu bem, tá vendo Como é doce querer bem Faz intelevar em conta a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem Vivo sempre escutando a cantiga de vem, vem Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem Fico de oi no caminho, por fim não chega ninguém Ai, 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 por fim não chega ninguém Ai, 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 por fim não chega ninguém Quando perco a esperança, parece uma tentação Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão Sem planos, pobre coitado, fazendo riscos no chão Ai, 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 fazendo riscos no chão Ai, 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 fazendo riscos no chão Tá vendo, meu bem, tá vendo Como é doce querer bem Faz intelevar em conta a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem 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 Vem Vem, vem